A CIDADE NO BRASIL 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 Velho, velho A loira era muito gata, velho Seu desgraçado, abaixa esse peru Você tem que pensar no foco da missão Seu filho, sua peça e loira Mas sabe o que, velho? Ela era refugiada, velho Eu não aguentei, velho Eu não aguentei Vem cá estar adinhando Estar adinhando Meu Deus do céu Que... Vocês dois são dois lixos Eu não sei pra que eu chamo vocês dois Seus merdas Que ama aí, velho Que ama Ó, velho Tudo bem Eu coloquei um plano, velho A gente vai fazer o seguinte A gente vai se disfarçar de escota Que com certeza ele tem... Ele tem segurança E a gente vai invadir a casa E a gente vai conseguir pegar ele, entendeu? Na mansão Na mansão do mamão? Sim, sim, na mansão do mamão Que plano, filhão Eu gostei muito desse plano Então vamos lá na chaveada Mas onde é que a gente vai encontrar as roupas de... Calma, velho Eu já falei com o Kim Ele já colocou tudo ali na mala A gente já tá pronto Então vamos lá E vamos se camuflar na casa do espertinho Ai, meu Deus do céu A gente podia fazer uma festinha depois Pra comemorar esse momento Tia Inferta O que é seu corno desgraçado? Vamos logo Então, velho Entra no carro Entra no carro que a gente vai agora E aí, velho, a gente tá chegando? Sim, velho, a gente tá chegando Ele tá logo ali na frente ali, ó Tá vendo essa casa? É a casa que o espertinho tá Eu descobri porque tem muita segurança aqui, velho A fonte disse que ele tá aqui Então como é que a gente vai fazer essa merda? Agora a gente vai se fantasiar Vamos se fantasiar de segurança e vamos lá Boa tarde, seus guardas Nós somos o sinal dos seguranças Podem ir pra casa que a gente vai tomar conta da casa Conta da casa? Eu não tô sabendo disso Eu não sabia que ia trocar equipe agora Nem terminou meu turno Meu irmão, ele tá dizendo Se ele tá dizendo é verdade Vai pra casa vocês três Que agora é a gente Adoro ficar com a gente Pode ir pra casa Que agora a gente vai, vai A coisa espertinha O Felipe Neto É, velho, pode ir pra casa, velho Vai pra casa Aqui não tem ucraniano Vai pra casa, velho A gente vai sumir daqui Então tá bom, então A gente já vai E qual o seu plano agora? Como é que a gente vai... O que que a gente vai fazer agora? A gente podia matar ele estrangulado, né? Calma aí, velho, não é assim, velho Não, você tem que pensar, velho Ó, ó, velho Você tem que pensar Você não pode fazer as coisas assim sem pensar Você tem que pensar antes Exatamente Eu sou o que disse o Fernando Ele tá muito nervoso E você queria que eu tivesse com os seus merdas? Aquele desgraçado tá na cidade, cara Ele tá aqui dentro dessa casa Todo papo Dá uma bazuca nessa casa Mas calma Calma aí um pouquinho Fique mais calmo Olá Eu sou o Felipe Neto E vocês são minhas seguranças, né? Sim, isso mesmo Nós somos seus seguranças Chegamos aqui em Nova Sur, velho Tá bom, então Então, agora eu vou... É... Eu vou... Eu vou tomar um banho de piscina E vocês ficam aí à vontade, tá? Vocês ficam à vontade Que eu... Daqui a pouco eu... 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 E vocês ficam aí de boa, tá? Você viu a força de merda? Você não deu vontade Você foi de resto de merda Até a última gota? Claro, velho Claro, claro que eu fiquei, velho Mas você tem que se controlar, Nando Assim a gente vai sem pego Exatamente Se a gente não pode falar Olá Sou eu de novo Felipe Neto Eu queria dar um lanche pra vocês Pra vocês ficarem mais... Assim, mais trepilos A gente aceita com todo carinho, seu lanche O lanche é esse aqui, ó Pensaram que eu não ia saber que vocês eram lindusos? Eu tô vendo É o Nandinho É o Artuzinho E o Paçoquinha Tchau, seus merdas E o Paçoquinha Assim, ó E o próximo episódio vai ser top mais Se inscreve no canal Compartilha Tchau, eu tô vendo Tchau, seu lindusos Tchau, eu tô vendo Tchau, eu tô vendo